Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus. E aqui como esperado, o vapor realmente esfriou. Passou alguns ciclos? Não, não fiz nada, os duplicantes só chegaram lá, estão fazendo o que tem que fazer lá na base, mas eu preciso voltar aqui. Esqueci de um detalhe aqui, como esse cara está aqui, mesmo que eu conecte aqui os dois, não vai passar. O hidrogênio não vai passar aqui. Então não adianta, eu vou ter que voltar aqui, que já está começando a acumular muita isorresina aqui. Tem que voltar aqui só para trocar esse cara, só para trocar ele. Ficou no vácuo aqui de novo já. Não deu nenhum problema aparentemente. A temperatura aqui está bem baixa, por isso que não está baixando mais a temperatura aqui. Ele está dizendo que está sem energia. Ah, por causa da bateria, eu vou ter que ligar isso aqui. Vou ter que ligar isso aqui. A bateria não vai usar porque ela está inundada. Por que veio tanto plástico aqui dentro? Tanta nafta aqui dentro. Mas de qualquer maneira, eu vou ter que voltar aqui, tá? Não tem jeito. Eu achei que ia demorar mais para voltar, mas eu vou ter que dar uma pingolada aqui só para resolver isso. Vamos dar um pulo lá no nosso foguete da extração. Eu já coloquei para encher ali de novo, né? Já está vindo água lá de fora. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Deve estar vindo bem devagarzinho agora. Aí, está vendo? A água está vindo, está voltando a entrar água no foguete. Eu vou chamar. Quanto eu tenho de comida aqui? Tem 420 mil. Dá para ir e voltar, mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero trazer para cá. Vamos tirar essas escadas aqui, ó. Vamos acelerar o jogo. Quero trazer para cá um pouco de material de construção. Tira essas escadas aqui, certo? E vamos trazer para cá rocha ígnea. Quanto eu tenho de rocha ígnea disponível? 190 mil quilos. 190 toneladas. Vou puxar para cá, ó. Rocha ígnea. Material de construção. Que já deixa aqui dentro, né? Rocha ígnea. Já copia as configurações. É só rocha ígnea que está nesse aqui? Eu tenho a impressão que não, né? Porque ele está marcado alguma coisa ali já nele. Deixa eu ver o que é que mais está marcado. Ah, ferro aqui. Tira o ferro. Mineral bruto. Aí, só isso. Aqui. Esses dois aqui. Pode trazer para cá. Aqui eles vão conseguir pegar, né? Então eu tenho que tirar mais esse e esse. Opa! Você não. Quase que eu tirei aqui o bloquinho aqui, ó. Quanto tem de oxigênio aqui já? 510 quilos. As bombas deram uma quebradinha aqui porque eu estava tentando fazer pressurizar de novo ali a água, né? Mas agora está de boa. Limpo aqui. O oxigênio está ok. Como é que está o hidrogênio? O dióxido de carbono aqui dentro. Deixa eu ver. Tá bom. Tá tranquilo. Tem umas gotas d'água aqui. Vamos secar já. Se não, os duplicantes vão ficar enchendo o saco. O peidorreiro está entrando aqui, né? Então está vindo esse gás natural aqui. Seca tudo aí para nós. Deixa eu ver se eles estão trazendo. Tá. Tem que permitir o uso manual. Não vai. Pronto. Deixa eles trazer para cá uma certa quantidade de rocha aí, né? Porque esse aqui é nosso foguete de extração e colonização também. Mas como eu disse, eu não vou colonizar, né? Eu vou tentar deixar o máximo possível de uma forma automatizada. Então o que eu fiz já nesse meio tempo? Eu mandei o foguete ir lá recolher material radioativo. No caso aqui o minério de urânio. Então o que eu vou fazer? Eu vou para lá e lá a gente vai construir o reator lá e fazer uma forma automática do reator gerar o lixo radioativo lá. E toda vez que eu precisar dar uma aumentada lá na quantidade, eu mando um pouco mais de urânio. Porque o urânio é infinito, né? A gente consegue remover o urânio o tempo que quiser. No caso, o urânio é enriquecido. Eita, deu ruim aqui. Eu vou processar o urânio aqui e eu vou mandar o urânio já enriquecido, tá? Eu não vou enriquecer o urânio lá, é claro, né? Galera, tá fazendo bagunça aqui. Por que que aconteceu lá com a base lá? Acredito que tá tudo certo aqui. Deixa eu ver. Entupiu alguma coisa aqui? Não? Ah, tá dando cano bloqueado desse lado aqui, ó. A quantidade de água aqui tá muito alta. Quanto de água eu tenho aqui, hein? Quanto? 40? Não dá pra contar, mas tem bastante. Tem bastante. Deixa eu dar uma secada aqui. Estou mijando aqui dentro. Morrendo de fome, é o perigo. É, morrendo de fome. Ele não pode alcançar a comida? O que que tá acontecendo que ele não consegue voltar pra casa? Vai pra casa, filho. Tem comida, barrotone, tem tudo aí, ó. Fogumelo frito. Pronto, foi comer. Só bugou mesmo. Tá maluco. Nossa, só tanto de... Eu perdi minha criação de dreco, né? Mas tudo bem, tem mais dreco aí pelos planetas pra pegar. Não tem problema, não. Agora é o Thiago morrendo de fome. Ah, tá, mas ele já tá, ele tá no foguete, tá? Será que foi lá buscar o urânio? Aqui, ó. Já tá voltando já. A gente vai processar esse urânio e mandar pra lá. Eu tô com 17 toneladas de grão de trigo das neves. Não para, mano. Não para de subir. Vou fazer mais uns pãozinhos da neve. Ih, é o tanto de oxigênio poluído aqui. Ah, deve tá travando aqui, ó. É aqui, ó, que tá travando. Deixa eu só desmontar e montar de novo isso aqui rapidão. Só pra gente voltar a armazenar água poluída em grande escala. Rapidão só pra... Ah, eles estão mijando no chão. Quem tá morrendo de fome agora? Panda. É por causa da sub-10 aqui, né? Deixa eu mudar pra 9 aqui. E eles vão lá comer. Pronto. Quanto de rocha higna eu já consegui colocar aqui? 24 toneladas? Será que é o suficiente pra fazer uma área de reator lá? Eu deixei uma certa quantidade lá de material. Tá saindo lá também tungstênio, né? Então eu acho que já deve ser o suficiente. Acredito que já seja o suficiente. Tem 405 mil calorias aqui de barrotone. Deixa eu trazer mais um pouco. Deixa eu ver quanto eu tenho de barrotone aqui. Um milhão. Cadê meu barrotone aqui, ó? Mais 21 mil aqui. Cadê o barrotone brabo? Tá aqui, ó. Um milhão de calorias. Mover para cá. Esse mover para é roubadíssimo, roubadíssimo, roubadíssimo. Eles tão vindo... Mano, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Eles tão vindo aqui pra comer, sendo que tem a cadeirinha deles lá na base. Eles tão comendo no chão, né? Vamos, solta esse barrotone aí. Solta esse barrotone, fica meio estranho, né? Pega bem mal. Pronto. Chegou o barrotone. Vamos lá. Vambora, gente. É... Tripulação. A mesma galera. Mudar para cá. Certo? É... Tem o petróleo. Tá, 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 tá. Tá tudo certo. Eu acho... Peraí, 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 peraí. Não vai ainda não. Limpa. Calma aí, que eu tenho que trazer pra cá um pouco de... Põe todos de volta. Eu acho que tá meio limitado o meu combustível criogênico. Já, já a gente vai mexer já com hidrogênio líquido, mas eu tenho que ver quanto tem aqui, ó. 180, só dá pra ir. É... Eu não coloquei nenhum sistema aqui de automação pra fazer esse material vir pra cá. Ele tá limitado aqui a 1kg, né? E atualmente ele deve estar desativado por automação, porque quem dá o sinal pra ligar ele... Ah, tá. Eu tenho o tubo externo aqui? Tenho. Conectar aqui, certo? E conectar aqui, né? Eu não lembro, mas eu acho que isso aqui tá errado, tá? Eu só vou ligar aqui só pra ele fazer a... O que ele tem que fazer. Mas quando o foguete lançar, eu acho que vai dar erro isso aqui. Acho não, tenho quase certeza. Porque já tinha dado, né? É que faz tempo, então eu não lembro, mas eu... Então eu tenho alguma coisa errada, ó. Vai encher de novo aqui. Com a criogenia. É que tá tão ruim de tirar o hidrogênio dali pra fazer... Tá vendo? Tem muito cano. Esse é o problema, né? Não ajuda muito. A gente pode também descartar, né? O excedente pode ser descartado. O que tem no cano vai ser jogado fora. É uma possibilidade também. Não se perde muito, né? Mas perde. Porque não importa a temperatura que chega dentro do tanque. O que importa é que chegue líquido. Como eu já tô trazendo a isorresina pra cá, já vamos colocar aqui a receita, né? Antes que eu esqueça. Tá aqui, ó. Receita isolante. Vai 15 quilos em cada receita, bisalito e fibra de caniço que eu ainda tenho o suficiente ainda. Só põe infinito aqui e deixa o menino trabalhar. Super resfriador também já era pra... Pode continuar fazendo. Vai fuleirendo ouro e petróleo. Pode continuar fazendo também. Certo? E termita. A termita falta só nióbio, né? Mas o nióbio eu posso fazer um loopzinho aqui de termita pra nióbio. E aí eu transformo... É isso mesmo. Vamos fazer... Eu tenho quanto de termita? Faz dois? Assim. Que é o suficiente aqui só pra continuar a produção de termita. Porque tungsteno eu vou trazer, né? Mas tá chegando, na verdade, né? Olha lá, tá produzindo já aqui. Tá com as animaçãozinhas muito legal a forja molecular. Eles colocaram, olha lá. Moonwalk, ó. Quem mais? Limpou. Quem mais? Moonwalk de novo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Estrelinha. Pronto. Acabou. E aí eu já comecei a produção de isolante, tá? Agora é só deixar pingolar ali isolante até umas horas. Porque cada cano isolante vai 400 quilos. Então precisa de quatro produções na forja molecular. Ó, já passou aqui, ó. Então isso quer dizer que pra parar de funcionar esse cara aqui, tem que enviar um sinal pra cá, né? Aqui eu posso usar uma memória disparada, mas aí eu teria que colocar uma pra cá e ocupar um baita de um espaço. Então eu só vou cortar aqui mesmo pra gente acerta isso aqui. O mais importante é mandar essa galera embora. Tipulação, mudar pra cá, certo? Tá tudo ok aqui com o petróleo. Já carregou totalmente, então beleza. Já tá no automático, né? E aí nós vamos em direção a catingudo. Ó, saiu isolante ali, ó. Meu primeiro isolante da série, ó. E aí tá caindo aqui o material, mas tem muito material que tá caindo fora. Vamos ver aqui se a gente acha aqui alguns que caíram fora. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Ó. 200 quilos de nióbio. 200 quilos de isorresina ou prejuízo. O que que é aqui? Mais 200 de nióbio. Mais 200 de isorresina. Então tem 400 quilos de isorresina largado aqui, ó. E aqui é 200 quilos de nióbio também. Vamos fazer uma limpa aqui. Já deve ter lançado sozinho, né, o foguete. Vamos ver. Espero que sim. Não lançou? Sim, tá controlado pela automação. Tá abastecido. Por que que ele tá dizendo que não está abastecido? Ih, rapaz, será que é esses 10 quilos de água aqui? Como é que entrou 10 quilos de água aqui? Não deveria nem aceitar água aqui dentro. Nossa, mas que raiva que eu tenho disso, viu? Deixa eu quebrar esse cabo aqui pra poder lançar manualmente. Podia ter trocado a parte de cima ali do foguete ali, né? Não precisa mais disso aqui. Mas deixa ali, que depois eu vou colonizar outros. Então eu vou ter que descer em outros. Então já deixa montado já. Ai, caramba, é o outro lado que tem que tirar. Eu tirei o de... O de sinal, não tirei o de ativação. Pronto. Agora sim, vambora. Aceitar avisos e iniciar. Vai. Lança. É isso. Bora. Vamos ver se vai derreter aqui o cabinho. Não derreteu. Tudo certo. Quando chegar lá, a gente vai ter um probleminha, né? Que é o dióxido de carbono que vai concentrar lá. 2.5 ciclos. Eu acho que ele vai tomar um boost aqui, né? Acho que alguém já tá vindo aqui pra dar o boost nele, ó. Vamos ver. O Zup tá vindo... Não, o Tiago tá vindo aqui, ó. Pra dar o boost. Fala nesse, Tiago voltou. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui pra produção do urânio. Tá tudo certo. Só que eu vou desligar isso aqui, ó. Eu não quero que leve lá pra dentro. Eu não quero que produza. Não quero que leve pra lá. Eu quero que o urânio fique aqui. Tá? Vamos liberar. E os duplicantes também não é pra entrar aqui. Não, eles vão entregar lá manual. Beleza. O resto aqui é só produzir agora. Cadê o foguete? Tá aqui, ó. Libera pra nós. Quanto tem? Quanto você trouxe aí? Trouxe... Uma tonelada. Pode esvaziar. Alguém já deve estar vindo buscar já, ó. Vai entregar aqui. E aí vai produzir o urânio enriquecido pra nós. Já tem 8 quilos de minério de urânio lá dentro. Que não dá pra nada, né? Eu nem vi se ele tomou o boost. Deixa eu ver aqui. Ah, tomou. Aqui, ó. 1.8 ciclo, ó. Mais 20% de velocidade. Ó, tá vindo pra cá a coisa, ó. O que é que tá vindo? Tungsteno, 200 quilos. E vai cair aqui, certo? Já vai ficar disponível aqui pra gente aqui nesse mapa. Então esse tungsteno aqui, ele já tá sendo empregado na produção de termita. Que no caso é aqui, ó. E eu já tenho 600 quilos de isolante. Um cano eu já consigo fazer. É muito importante que eu faça esses canos de isolante. Que eu tenho que voltar aqui em queimagem. Olha que beleza que tá isso aqui. Que coisa linda, hein? Será que vai dar trabalho? Vai nada, né? Vai nada. Tem que voltar aqui. É... Pra trocar esses canos aqui. Nossa, que barulheira. Esses canos aqui por cano... É... Então eu preciso de pelo menos... Cadê, ó. Preciso de pelo menos... 4, 8, 12. Preciso de 1 tonelada e 200 de isolante, pelo menos. Pra conseguir finalizar isso aqui. Agora é só esperar os meninos chegarem lá pra gente dar continuidade. Enquanto isso, vamos fazendo aqui a... A área que eu puxei aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Estão vindo pra cá já, ó. Ó. Pode continuar abrindo aqui. Aqui a gente tem que fazer agora toda a parte da extração, né? Então aqui é 3 pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Passa essa escada aqui um pouquinho mais pra cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ainda vai faltar, né? Isso aqui pra prender um duplicante, meu amigo. É dois palitos. Tem coisa aqui que vai segurar. Subir aqui, ó. Tá aqui, ele consegue escavar tudo pra lá. Só que é dois, né? Tem que botar um aqui ainda. Bom, na verdade eu consigo escavar tudo aqui sim. Não, eu não consigo. Puxar aqui mais algum nessa altura. É, mais um. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Já faz logo assim e já resolve. E é que senão esses vagabundos ficam aqui sem fazer nada. Já podiam estar fazendo isso aqui faz tempo já. Fecha aqui, fecha aqui. E começa essa escavação de ponta a ponta. Pronto. Derruba tudo isso aí que isso é. Tudo material de filtração. Olha o tanto de limo aqui, ó. Isso aqui é tudo carro do espaço. Tá preso, né? Preso, né, Ed? Peguei você. Os duplicantes tão doidos pra tomar uns tiros aqui, né? Eles tão passando aqui. É, eu coloquei aqui uma automação, só que eu acho que o sinal aqui tem que ser invertido, né? Pra desligar isso aqui. Só que o que tá mantendo isso aqui ligado é esse daqui, ó. Que tá mantendo ligado. Vamos tirar ele. Na verdade eu tenho que recarregar isso aqui pra ir lá e pegar mais material, né? Virar isso aqui pra baixo pra recarregar o foguete. E lá buscar mais material. É que o que faz esse aqui... É... Bom, deixa assim. É que na verdade não precisava desse, né? Esse aqui é só desativar ele. Olha lá, ele tá com a automação. Só carregar aqui o mininão e a gente vai lá buscar mais material. Deixa eu ver como é que tá aqui já de urânio enriquecido. 38 quilos e fabricando. Minério de urânio aqui, beleza. Isso aqui dá pra bastante coisa, tá? Dá pra bastante. Uma tonelada de urânio é muita coisa. Dá pra brincar. Chegando já. Meio ciclo. Esses pacotes que caíram fora da área aqui onde deveriam, tá? São pacotes que... Como é que eu posso dizer? E enquanto isso aqui tava fechado, eles caíram aqui. Enquanto isso aqui tiver aberto, não tem problema. Os pacotes vão cair. Porque esse cara aqui, olha, ele precisa dar visão pro espaço, ó. Enquanto ele tiver visão pro espaço, os pacotes caem todos aqui e são liberados aqui pra eu utilizar. Do contrário, caí em qualquer local aleatório, né? Se não tiver o sinal, caí em local aleatório. Bom, aqui tem trabalho pra eles, né? Então, só deixar rolar. Agora, nossa preocupação é aqui, ó. 0.25 pra chegar. Deixa eu ver aqui se o foguete já tá pronto pra sair. Comida eu sei que tem dentro dele, né? Não, ainda não. Ainda tá carregando. Pelo interior. É, nessa base aqui eu acho que não vai ter metralhadora de rádio ou raio, não. Porque como eu vou espalhar agora o urânio, acho que não vai rolar. E aí, quando eu for lá em queimagem lá, eu também vou ter que fazer a mesma coisa. Fazer um reator lá, que vai produzir o próprio lixo radioativo. Mesma coisa, mesmo esquema. Quanto tem de comida aqui? 0. E se eu inverter isso aqui? Temos 9 mil calorias de laga-fruta em conserva, que não é o suficiente, né? Vamos pegar um pouco mais, trazer pra cá, pro Thiago e pirulitar lá de novo. Como eu já fui uma vez, acho que dá pra ir duas, né? Acho que são duas retiradas, né? Quando tá cheio totalmente. Ainda tem 600 quilos. É, não é muito não. 600 quilos não dá pra muita coisa não, gente. Eu tenho outro campo, mas ele fica lá no canto. Pra chegar nesse aqui, é só com... Então vamos mudar pra hidrogênio. Vamos mudar pra hidrogênio. Vai. Já que começou, deixa eu... Eita, escaldando ou não? Pô, ele tá escaldando dentro do... Tá maluco, pô? Peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Saiu sem traje, como é que é? Já chegou lá? Deixa eu ver. Acho que ele saiu sem traje, viu? Isso, já troca isso aqui. Que é a zica toda. Assim. Nossa, olha o tanto de resina. Espero que eu consiga ir... Aos poucos aqui, trocando. Acho que ela vai virar um bloco de resina. E aí eu vou ter que entrar pra escavar. Ai, caramba. Eu mandei eles pra cá e esqueci de tirar o... O ancorado. Esqueci completamente. Quanto tem de oxigênio aqui? 594 quilos. Vamos dar uma... Um clears aqui. Pra dar uma economizada na água. Ops, dei clears no lugar errado. É aqui, ó. Pronto. Os meninos voltaram ao normal. Esse aqui tá desativado? Tá guardando materiais. Esse aqui tá desativado, ó. No caso é o de areia, né? Pode ativar de novo. Vamos lá. Vamos mexer agora em catingudo. Metade do episódio só pra chegar aqui. Hum... Acho que dá pra trabalhar nesse espaço aqui, ó. Tira um painel solar desse aqui tranquilo. Não, acho que não dá nesse espaço aqui. Acho melhor fazer aqui, ó. Por que que eu tô falando isso? Tem que ver se essa árvore aqui não vai baixar a temperatura dela por causa do dióxido carbono? Ih, tá baixando. Droga. Eu achei que não ia chegar aqui. Na outra vez não chegou. Aí, ó. Zica braba, hein? Na outra vez não chegou. Ela não chegou a baixar a temperatura tanto, porque era pouco dióxido de carbono. Mas eu acho que quando pousa, acaba soltando mais dióxido. Eu poderia colocar o reator aqui, né? Já aproveitar essa área aqui que já tá resfriando. É, acho que eu vou fazer isso, tá? Acho que essa... Acho que essa é o... Esse é o macete. Vou botar o reator aqui, ó. Cadê o material disponível aqui pra mim? Aqui, ó. 4 toneladas de tungstênio. Ah, tá. Eu esqueci de pôr a escada lá dentro. Pôr a escadinha aqui. Aí fica disponível agora de novo. Isso. Pronto, tá disponível. Agora vamos lá. 1, 2, 3, 4. Qual que é o tamanho do reator, né? Pra fazer o bichão de nióbio. Ixi, ele é... Vou ocupar toda essa área aqui. Então tem que pôr mais dois, pelo menos. É isso. A altura vai ser essa. Então já pode fechar aqui também. Esse tamanho aqui. Será que eles conseguem remover esse plástico aqui antes? Conseguiram. Agora ele remove esse aqui, ó. É isso, garoto. Meteu o reatorzão aqui. Vou dar mais um espacinho. Só pra garantir, tá? Caramba, eu trouxe 100 toneladas mesmo. Tá pingando aqui super resfriador. Chuvando super resfriador, pô. Hum... Por que que eu... Ah, filha da mãe. Pronto. Agora vai começar a subir a temperatura da resina. Se a gente der sorte, não vai virar bloco. Porque vai começar por aqui, ó. Essa resina aqui vai esquentar antes dessa, ó. Já tá até diminuindo ali a quantidade, ó. Vamos ver se a gente vai dar sorte de não fazer bloco de resina. As bombas aqui embaixo tão funcionando, né? Tão, ó. Tá vendo? Pra deixar no vácuo aqui de volta. Vai ficar um pouquinho de dióxido de carbono aqui, tá? Mas não vai afetar. Ó a distância que o... O ungur tá construindo aqui. O bicho é brabo, viu? Tá esquentando, ó. 126... Já tá 126 graus. Espero que não faça bloco. Mas eu acho difícil não fazer, viu? Porque é uma quantidadezinha de nada aqui, ó. Tá fazendo. E a temperatura tá passando pra árvore aqui, né? Ela já tá menos 18, ó. Beleza, hein? Enquanto isso aqui não ficar no vácuo de novo, era pra ter fechado a árvore. Era pra ter fechado completamente essa árvore. Deixa eu já fechar agora. Pra na hora de partir não ter o problema. Aí, saiu resina... Saiu em... É... Em... No formato certo, né? Entulho. Saiu entulhada. Não vou vir construir isso aqui, não. Tem que construir isso aqui pra eu abrir esse lado aqui. Tem que ter uma acumulada ali na isorresina. Aí, pronto. Voltou ao normal, ó. Agora eu preciso aquecer essa árvore aqui de novo. Se eu fechasse aqui e jogasse um pouco desse vapor aqui pra baixo, acho que não faz mal pra ninguém, né? Deixa eu só remover esse cabo aqui. E trocar por um adaptador. Me parece que o... O bagulho de traje aqui exicou, viu? Não tá aparecendo a tarefa? Ele tá com alguma automação? Não, né? Não. Não, eles só não tão trazendo mesmo. Aguardando materiais. Mas tá tudo aqui. Eu tenho todos os materiais. Traje de chumbo, vidro. Deixa eu pôr uma sub-10 só pra ver. Não, bugou mesmo. Bugou mesmo. Deixa eu desativar a estrutura. Vamos ver. E ativar de novo. Não tá aparecendo a tarefa. Eita, peraí. Tá mostrando ali a unidade... Uma de três? Precisa de três trajes desgastados agora pra fazer um? Não, não é possível. Ah, peraí. Não, de qualquer maneira tem aqui, tá? Mesmo se fosse... Vou desconstruir e construir de novo. Era mais fácil ter trocado o elemento, né? Eu tô com 20 toneladas de dióbio aqui no foguete. Vamos, 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 vamos. Vamos que eu tenho que montar o reator lá ainda, pô. Olha aqui os trajes, tudo desgastado. Tava bom demais pra ser verdade, né? Tava tudo indo bem. Tem que aparecer um empecilho. Ó, Diego, já deita na maca aqui, mano. Enchendo o saco aí. Caramba, João, tá difícil aí? Quer o manual da construção desse troço aí? Certo, vamos pôr a receita agora aqui, ó. Traje de chumbo. Ilimitado. Aí, agora foi. Tava sem permitir uso... Acho que tava sem permitir uso manual, né? Agora que eu me toquei. Eu acho que tava desligado uso manual. Parabéns, Marcelo. É isso aí. Tá jogando fino. Vamos lá, vamos voltar lá. Ai, 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 viu? É um ninja. A dádiva. Desliga aqui. Vamos abrir aqui até aqui, certo? E dar uma secada nesse material aqui dentro aqui. Beleza. Vamos lá, entope árido. Deixa eu ver se já terminou aqui de converter tudo. É demorado, né? O processo aqui de conversão. Não, ainda tem 350 quilos aqui, ó. Mais de urano enriquecido tem 154 quilos. Mas tá rolando. Vou colocar aqui já pra começar a enviar pra lá. Tá carregado. Tem 90 quilos de aço. Nós vamos trabalhar aqui com pacotes de... Tem 150 lá? Bom, eu posso ir mudando aqui, né? Pacote de 100 quilos. Catingudo. Traz pra cá. Para de trazer aço. Para de trazer tudo, né? Urânio enriquecido. Permitir o uso manual. Pode trazer. Curso de lançamento. 60 rádio-rais. É estranho, né? Você muda a quantidade, mas a quantidade de rádio-rais vai ser sempre a mesma. Porque ele calcula a distância. Ele não calcula o peso. Como é que tá aqui a limpeza aqui? Tão indo, tão indo. Na manhinha, tão indo. Deixa os meninos. Vamos lá. Agora aqui vai ser o seguinte. Eu vou abrir essa parte de baixo aqui com certeza. E nós vamos pressurizar ele lá em cima. Vou ter que dar uma secada aqui. Para a bateria voltar ao normal. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Esse cano radiador aqui, o que que passa nele? Bom, não passa nada. Era água, né? Então, pode remover. Nem todo, porque ele vai levar lá para cima o material. Ele estava levando água para cá. Mas eu vou usar ele para ele levar o material radioativo lá para cima. E a gente vai pressurizar ele. Se eu tirar por aqui, por esse canto, eu vou ser obrigado a passar aqui. Ele pode aquecer. Ele vai trocar a temperatura com isso aqui. Eu preciso passar ele em um lugar neutro. Que seria do lado de cá, tá? Demorar um pouquinho para isso aqui ficar no vácuo de novo, né? Esse vai aqui. E esse vai aqui. Tem que tirar a escada. Começar o trabalho aqui de fechamento aqui. Para refazer aqui a área do experimento, né? Tem que aquecer de novo essa bagaça. Aqui está meio fácil agora de aquecer de novo, porque eu tenho nafta engarrafada a 120 graus, né? Eu não sei nem se eu preciso fechar aqui mesmo, tá? Pior que o bagulho desce daqui, né? Vou ter que fazer uma pingolinha para cá e remover isso aqui. Vamos desligar a passagem de comida. Deixa eu dar um clears aqui, para dar uma segurada nessa comida lá dentro. E tirar essas comidas daqui. Porque não ela vai me atrapalhar aqui. É rápida. Coisa rápida. Certo? Que eu vou jogar a nafta aqui no chão e rapidinho ela vai trocar a temperatura aqui. Tem nafta e tem super resfriante, ó. Que também acumula uma boa temperatura. Aqui, ó. 800 kg de nafta. Vou usar esse aqui que tem 400, ó. Vou ver ele para cá. Sobrou um omelete aqui ainda. Na verdade já está marcado para mover. Então esse cano aqui eu vou utilizar, né? Então vamos descer aqui e aqui. Pode remover isso aqui e esse aqui. Pode tirar tudo. Menos o cano. Calma que vai dar tudo certo no final. Isso aqui não está na sub 1, não? Está na sub 1 isso aqui, ó. Por que vocês estão fazendo essas coisas aí? Tem outras coisas para fazer. Está preso, bonitão? Será que você vai ficar mais preso ainda? Pronto. Agora eu te prendi mesmo. A bombinha de nióbio aqui. Massa etosa. 20 toneladas de nióbio. Muito bom, hein? Aí a energia vem para cá e para cá. Eu ia trocar o foguete lá do Tiago. Acabei esquecendo, né? Já a gente volta lá. Até aqui. Senão fica misturando as coisas. Aí dá ruim. Fecha aqui. E aí como é que a gente vai puxar isso aqui lá para cima? Esse cano aqui eu vou despingolar ele. E aí nós vamos puxar lá para cima e para cá. E nós vamos fazer essa pressurização aqui. Ela vai bloquear a luz do sol, né? Que se dane. O problema é dela. Vamos trazer por aqui pelo menos por enquanto. Que a gente vai ter um trabalhinho aqui na altura. Mas até aqui tem que chegar. Ó, derreteu já. Está vendo? A nafta já fez o serviço dela. Já está trocando temperatura aqui. A árvore deve estar subindo já. Ih, agora esquentou demais. Tira a nafta daí. Esquentou demais, pô. Calma aí. Vou dar uma limpada aqui. Acabou a energia para o lado de lá, né? Tem que botar esse cabra aqui. Isso. É... Pode mover para cá. E aí põe os bloquinhos aqui. Vamos lá. Tem que ter muita calma, gente. E aqui também vai um bloquinho desse aqui, ó. No meio do... Desse cara. Esse plástico aqui tem que sair daqui, né? Caramba, ainda não foi o suficiente para a bateria... Não seca mais. Para a bateria não ficar inundada. Ó, já está aqui o urânio. Já está esperando. Inclusive, deixou até remover aqui. Que senão eles vão trazer para cá, né? Tira o uso manual aí, Marcelo. Não me vai dar um vacilo desse. E agora a água... Ela virá... Ela não vai mais pingar aqui, essa água. Essa água, a partir de agora, ela vem em linha reta para cá. E entra aqui, ó. Que eu acredito fielmente que é o suficiente para resfriar esse cabra. Espera aí. De onde é que vem esse vapor aí? Oh! Oh! De onde vem esse vapor? Está de brincadeira. Não faço ideia, mano. De onde vem esse vapor? Uma garrafinha de água, alguma coisa. Não sei. Bom, se eu começar a jogar comida aqui de volta... Eu acredito que a árvore vai baixar a temperatura e aí a gente trava ela de uma vez. Eu espero ela chegar na temperatura e aí eu travo aqui, ó. Vamos ver se ela vai baixar. Espera aí, pô. 119.6. Não está nem mexendo. Ah, tá. Ele estava trocando temperatura com o bloco, né? Deixa eu pegar esse pouquinho de resina, mover para cá. Droga. Droga, 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 droga. E essa pedão está vindo esse vapor? Não, ele não vai ser um problemão, tá? Porque... É bom que ele empurrou o dióxido de carbono para baixo, né? Para as bombas puxarem. A bateria voltou ao normal, então eu posso... Não, eu não posso. Eu não posso. Pensa que o vapor... Estranho, né? Pensa que esse vapor está aumentando. Eles não conseguem chegar até lá em cima. Tendenciar uma escadinha aqui para eles. Eles conseguem chegar até lá em cima. E até aqui. Tá, a tendência desse vapor aqui é ser deletado, tá? Assim como o dióxido de carbono também. A árvore mexeu 0.1 graus. Ela subiu. Desceu, quer dizer, a temperatura. Para ela descer rapidão aqui a temperatura, eu tenho que fazer ela trocar com... Com alguma coisa. E aqui tem muita comida para trocar a temperatura. Ela vai esfriar de novo. Quer ver? Pô, me ajuda aí, mano. Então vou botar a resina aqui e vou esvaziar ela aqui, ó. E aí, assim que esvaziar, eu já ponho para secar de novo. Quanto baixou a temperatura? Baixou para 115.6, tá? Então dá para esperar um pouquinho. Ela só precisa ficar abaixo de 100 e acima de 20. Baixou para 114, mas eu acho que foi outro problema aqui. Acho que foi... Acho que ela foi deletada. Ela foi deletada. Me dá uma garrafinha aí de super esfriante, vai. 40 gramas. Ai, como eu odeio esse tipo de coisa nesse jogo. Mano, atrasa demais. Mas eu queria ligar esse reator nesse episódio. Ainda bem que eu pus mais comida, né? Vamos ver agora. Opa! Ai, filha da mãe. Ai, já baixou a temperatura. Quer ver? Tá, agora vamos fazer o seguinte. Seca aqui. Certo? E tira isso aqui. Rápido, rápido, rápido. Quanto ela ficou? Tá vendo? 10 graus. Ah, filha da mãe. É, assim que ela comer alguma coisa aqui, ela vai fazer o bloquinho aqui de novo. Eu vou ter que deixar no vácuo aqui dentro outra vez. Não tem como. Não tem outra alternativa. Galera, ela vai comer, ó. Comeu e já era. É isso mesmo. E aí agora vai baixar a temperatura de novo, ó. Porque tá trocando com a comida que tá aqui dentro. Deixa aqui parado que pelo menos a comida aqui dentro, ela não estraga. Ela não estragaria de qualquer jeito, porque ela tá bem congelada, né? Agora vamos focar um pouquinho aqui, por isso pior que já tá, passou o mó tempão do episódio já. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Eu preciso de uma placa de... De pressão. Uma saída, né? Saída logística, né? Toda vez eu tenho que fazer isso aqui. Toda vez eu esqueço como faz. Uma saída logística aqui. Essa garrafa de nafta pode mover pra cá. Assim. E aí tem que pegar o trilho que vai trazer pra cá. No caso, vai trazer daqui pra cá. Então vai ter que ter um trilho. Que vai ter que ser de nióbio. Que ele vai fazer o caminho ao contrário. Ele vai vir, vai descer por aqui, por aqui. E vai entrar aqui, dessa maneira. Mais água. Da onde diabos tá vindo? Ah, vazou vapor aqui, ó. Cadê as garrafonas de nafta aqui? Vamos resolver isso aqui, quer ver? Pera aí. Não, não é mover não, filho. É esvaziar. Vaporindo tudo embora. Vamos ver se vai resolver mesmo. Botar um capacete aqui. Descaldando o quê, mano? Vocês tão de traje? Descaldando. É. Contratempinho aí, né? Pronto. Que beleza, hein? Que beleza. Se eu secar isso aqui, facilita. Vamos ver. É, vão tentar secar o máximo que eles conseguirem. Como já expliquei, né? A tendência do vapor é ser deletado. Porque ele vai encostando nas outras coisas. Ok. Então, esse cara aqui é o cara que vai fechar isso aqui. Né? E esse aqui é o cara que vai desligar por temperatura. Então, a saída do vapor ocorre aqui nesse bloco aqui. Então, aqui é o ponto mais próximo que a gente tem disponível. Pra aferir a temperatura. E aí, ele que vai desligar a entrega do material aqui. Certo? Então, vamos precisar de um autocoletor. Que vai pior que eu acho que eu tenho que pôr ele aqui, né? Esse autocoletor. Não, acho que aqui ele pega. Aqui ele entrega. Tem que entregar no bloco do meio ali, ó. Acho que é... Pera aí. Deixa eu só conferir como é que eu fiz isso aqui lá no outro asteroide. Deixa eu só... É... É isso mesmo. Ele fecha aqui. Esse aqui eu tinha colocado quanto? 100 gramas. Ah, tá. Eu preciso... É verdade. Eu preciso limitar os pacotes. Porque senão vai cair 20 quilos de uma vez e ele vai entregar os 20 quilos. Ainda bem que eu vim aqui olhar. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Deu essa ziquinha aí do vapor, mas não tem problema não, tá? Isso aqui vai se resolver sozinho. É só deixar rolar aqui que acaba. É... Deixa eu ver. Os pacos estão alcançando aqui a comida? E parece que não. Subi mais alguns blocos. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente continua daqui no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.